Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 para vocês aqui galera Dessa vez eu quero fazer uma gameplay galera jogando com essa Light Machine Gun que está muito forte cara, a Gorgon cara Vou explicar para vocês um pouquinho melhor como é que ela está funcionando e vamos jogar uma gameplay com ela aí Vamos ver se a gente consegue se sair bem com ela, essa arma aqui que ela mata com dois tiros dependendo da distância é claro Eu não sei se é com todas as distâncias mas acho que não Então vamos lá galera, só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal velho Se inscreve aí para ajudar demais cara no crescimento do canal e também para ficar por dentro de todas as gameplays que eu estou trazendo para vocês né cara Fora gameplays né, live stream, dica de classe, tutoriais de camuflagem, supply drop openings e dos demais codes também é claro né Então vamos ao que interessa, vou dar aquele leve cortes maroto Assim que eu achar a partida eu volto, guardem aí Vou, estamos aqui gurizada, caiu aqui o mapa metro, mata mata em equipe, esse mapa que eu não gosto muito dele Mas vamos tentar dar uma brincada de Gordon aqui cara, ela é uma excelente LMG Mas ela não é fácil de ser usada cara, e quando ela não tem nada velho, ela não fica muito boa Tu tem que ter os acessórios certos para ela aqui Eu estou jogando com ela galera, para poder liberar as paradas para ela né cara Ainda não liberei tudo Tem um cara aqui Opa Bom, não tem ninguém, vão vazar Como ela é uma light machine né, é uma arma pesada então Ela não é recomendável para perto Além do fato de ela ser uma pesada, porque também ela atira muito devagar Essa LMG aqui não é muito boa para perto cara Mesmo ela matando com dois tiros Ela é até boa, mas se tu errar os tiros já era meu garoto Tem um cara vindo aqui Ai mentira velho Se tu erra os tiros já era, mas eu não sei como é que não matou Porque eu peguei os tiros naquele cara ali Mas beleza, eu consegui pegar uma gameplay muito boa com ela Mas eu comecei Sempre quando eu vou gravar eu começo morrendo né, impressionante E esses caras são camper para caralho também Matei o primeiro Matei o segundo Eu estou com um especialista ali que faz Me dar mais ponto né, quando Eu utilizar ele para pegar o kill estrico Meu Deus cara velho Opa Ai viado Foge Ele vai me matar Boa Se tu acerta os tiros ela pega Eu falei antes cara Que tipo ela matava com dois tiros Não de todas, mas Pelo que deu para perceber Quase de todas as distâncias Ela mata com dois velho Ela está muito forte Vamos usar aqui Vem filha da mãe Caralho foge Eu tenho duas balas velho Duas balas velho Matei Boa moleque Estou perto do meu streak velho Vamos camperar aqui um pouquinho Esperar carregar Vamos ver se a gente pega alguém aqui Esse cara de costas é tudo que eu precisava Boa Boa moleque Já peguei o espectro aqui Vamos soltá-lo Cadê Vamos ver se mata alguém Tem uns caras vindo aqui Tem uns caras aqui Tem uns caras aqui galera Não foi dessa vez Eu estou escutando o som do jogo Espera que não esteja vazando O áudio do jogo Para vocês Meu amiguinho matou Vamos lá 9 barra 1 Tem um cara 13 barra 1 No time dele Vamos ver se a gente pega alguém por aqui Matei Vai subir Vamos dar a volta Vamos ver se tem alguém aqui Meu espectro não matou nada Esse mapa não é bom Para usar streak aéreo Opa Ai Caralho mano Essa arma Cara Estudei uma mira boa velho Super recomendo essa arma Caralho Olha velho Que arma mentirosa Valuc Meu Deus Cara 12 barra 1 Espectro reenviado para o armazenamento Mata filha da puta Cara burro velho Para de correr desgraça Tem um cara nas minhas costas Merda Eu devia ter carregado Mano Mas que cara burro velho Ai caralho Tem um cara aqui Não tem não Vamos ver Meu espectro não matou nenhum velho Opa Sabia que tinha um aqui Eu vi ele pulando Vamos com calma Agora ela não matou Vai vir aqui Tentar economizar bala Tá vindo aqui Não tá Vamos vir aqui Vamos recarregar Ela só demora Para carregar mano Opa Ele tá aqui Esse desgraçado Mataram Eu tô matando pouco velho Porque essa arma aqui Ela não ajuda muito Para correr velho Sai filho Sai Opa Vamos usar aqui Nosso negocinho Ver se dá sorte Vem Ele vai vir velho Ele vai vir velho Ele vai vir velho Ataque relâmpago Aguardando coordenadas Com calma Já peguei outro ataque relâmpago ali Tem um cara nas minhas costas Vamos esperar ele vir Não posso errar os tiros nele Matei Matei Vamos recarregar Ela é lenta por isso Tem que esperar pra caramba Pra recarregar Tem um cara aqui Cadê ele? Boa O dele está pra cá Vamos com calma Tô concentrado aqui velho Opa O cara passou aqui Eu ouvi o espaço dele Tem outro aqui Matei Nunca mais velho Essa arma aqui é muito ladrona velho Cara Sério Se você jogar com ela Pode ser que você não jogue bem cara Porque ela é uma Ela não é uma arma fácil de se jogar Mas ela é muito forte velho Aí detona Caralho 25 pá Não Não detonei o guardião não Pra você que tinha detonado o guardião Eu tô ficando sem bala Ó O Espectro matou dois Tem um cara aqui camperando Eu nunca imaginei que ia ficar sem bala nela velho Vamos lá Vamos tentar matar um na faca Bom galera A gameplay já está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal Deixa um comentário Deixando o que vocês acharam dessa gameplay 28 barra 2 Essa arma tá muito forte galera Vocês viram aí cara Espero que não esteja vazado de fundo aí O barulho da gameplay né cara Porque eu deixei bem alto aqui Pra não poder escutar os passos Mas vocês viram mano A arma tá poderosa velho Morri uma vez Porque eu fiquei sem bala E eu nunca imaginei que iria ficar sem bala dela cara Eu mostrei ela no começo da minha classe Se você quiser copiar ela Você pode copiar aí também Beleza? Então não mais era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri